Oh, louco! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso, Kevinho? É Reve que fala? Aquele pique, naquele clima É Reve que fala, né, fio? É mais uma É do Tio Holly, DJ RD E o moleque do CITS, vai! Hoje ela em brasa no meio do baile Sua habita chamou atenção Desce e chacoalha, ela é preparada Fica louco, nó de copo na mão Não quer saber de namorar Na sua vela tá bem O copo dela tá cheio O coração não tem ninguém É tipo Reve que fala, né? Eu já tô naquele pique É bunda que bate no chão Para as novinha doidona de uísque É bunda que bate no chão Para as novinha doidona de uísque Banda que bunda que bate no chão Para as novinha doidona de uísque Balança a raba Bate no chão Chacoalha a raba, vai! Balança a raba Bate no chão Chacoalha a raba, vai! Aê! É Reve que fala, né, fio? Que estrutura, irmão! Balança a raba Bate no chão Chacoalha 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 a raba É bunda que bate no chão, várias novinha doidona de whisky Balança a raba, chacoalha a raba Balança a raba, chacoalha a raba